Ontem eu falei que aquele sujeito que passou a mão na moça lá em Apicarana tinha sido libertado porque a justiça mandou soltar ele. Agora hoje é outra notícia. Olha lá a imagem, tá vendo? Ele passou e pum, e a mulher já plantou o cabo de vassoura nele. Viu a imagem ontem? Antes de ontem, né? Hoje a notícia é outra. A justiça mandou prender ele de novo. Ontem mandou soltar, hoje mandou prender. É, o homem acabou sendo detido de novo por ter assediado essa jovem lá no centro da cidade de Apicarana. O elemento de 41 anos foi preso na segunda-feira, foi solto na sequência, e hoje a justiça mandou buscar ele de novo pra ele responder pela bronca aí em Cana. E agora vão tentar ver se ele fez isso com outras mulheres também lá na cidade de Apicarana. O ser vergonhão já deve estar no Chilindró de novo.